Tem hora que dá vontade de sair por aí Tem hora que dá vontade de sumir sem saber aonde ir Tem hora que desespero tomar conta da gente Tem hora que o coração não resiste a dor que sente Ah, se eu soubesse onde você está Eu saí agora, iria se encontrar Mas de você não sei Por isso sofro assim Porque viver sem ti não é viver pra mim Tem hora que dá vontade de sumir no infinito Tem hora que dá vontade de chamar por você num só grito Tem hora que é difícil demais de comer Tem hora que é tão dura a loucura em querer te rever Ah, se eu soubesse onde você está Eu sairia agora, iria te encontrar Mas de você não sei Por isso sofro assim Porque viver sem ti não é viver pra mim Amém 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 Amém